Música Música Agora é a hora, XTM! Música 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 É só num bagulho que é rápido Música 4249 Música 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 Ó quem vem aí, ó quem vem aí A famosa, a famosa Música Música Ei aí, beleza? A famosa caravan dos doze irmãs Essa daí é famosa, fala aí mano É boa, é boa E aí, aí É boa Marcelo é um economista do Arnaldo Rinaldo Pena Márcio e o Júlio Rinaldo Pena o mineiro aqui E aqui o Paranaense Márcio e o Júlio Minas Verso Paraná Rinaldo Pena Tiro pelo Resonte Seu velho salva o pano do céu Descartei, tem o que a gente quer ver Vai continuar a limpar 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 Olha esse Campala é bonito demais Vocês não tem noção do que é a lataria desse carro aqui de perto Aqui no vídeo ele parece bonito Mas ele é muito mais Tá bom Mas ele é muito baixo Ele é muito quitar E agora o primeiro O Reinaldo foi para o muro, ele abortou, e a carvander é uma palhada. A CIDADE NO BRASIL 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 E deixa eu dar um toque pra galera Na categoria desafio A categoria desafio irá finalizar Essa bateria de hoje Amanhã no primeiro horário Então não desçam os carros Da categoria desafio Não desçam 4195 E conhece o Pelsen Peliscando o próprio recorde 4189 Mais uma vez Os carros da categoria desafio Não desçam a para-pista Pois iremos finalizar A bateria com a categoria de vocês Amanhã no primeiro horário Amanhã não Hoje né Pela manhã Na verdade Tchau 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 Vamos lá. Olha a carinha dele, olha a carinha do... Olha aqui, olha ali é de BH também, Mineiro e Mineiro aqui, olha a cara do outro Mineiro 4x4, segunda chamada, é seisão, é seisão, semifinal da XTM, os dois carros aí sendo trabalhados Ah, e o Giovanna Lavalle que é o último ali Tchau 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 Liberado, liberado, liberado Aí tem Rio Camacho Tem parado, eu já quero iluminado, ganhou tudo Vai daí Jefferson, o que é? Final na XTM, final com dois no sofá das mais tradicionais e mais velozes na arrancada do Brasil Na pista da esquerda do Jair e da Lavalle com o pé de pelo menos dentro dos anos 90 Na pista da direita o final do Pena, que tem uma história bem mais recente, mas com um carro que já ganhou muita corrida das mãos, por exemplo, do Daniel Daniel e do Jair e do Olo Os dois trabalham pela mesma equipe, a equipe pro alto do Daniel Alexandre e do Paraná O Edgar e do Jair e do Jair e do Rádio e do Jair e do Jair, o Jair e do Jair e do Jair e do Jair, o Jair e do Jair E o Juninho Belegate na aplaudidíssimo, vã da Justiça, campeão da força livre de janteira Enquanto a gente prepara os últimos momentos antes da largada Obrigada. Vamos lá, vamos lá. A final do Pena, a final do Pena. A final do Zopala do campeão do festival Helopark na stream é final do Pena. A final do Pena.